E fala galera, aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui começando um novo quadro no canal Que vai se chamar AskTees Eu vou estar respondendo as perguntas de vocês Ontem no meu Facebook eu pedi pra vocês mandarem perguntas E cara, tiveram muitas perguntas Então eu não sei se vai dar pra me responder todas em um vídeo, tá? Mas caso você queira aparecer no próximo AskTees Eu vou estar fazendo no Twitter, então segue meu Twitter que vai estar aparecendo aqui na tela E também na descrição, segue as outras redes sociais também E bora lá começar Eric Gutierrez, qual o seu objetivo no YouTube? Melhor eu aparecer no vídeo e manda salve Salve Eric Cara, meu objetivo no YouTube eu acho que é o que eu já estou fazendo agora Que é entreter vocês Que é tentar passar de vez em quando uma mensagem também É fazer vocês rirem também de vez em quando, né? Que a gente tenta E ter uma interação bem grande com vocês Acho que esse é o meu objetivo Luciana Costa, você pretende fazer mais vídeos de React ou de Tags? Seguinte, eu vou fazer o que eu já estou fazendo agora Que é intercalar os vídeos Toda semana tem React, toda semana tem Vlog Vai ter AskTees também Então vai ser bem variado o canal aí de vídeos Jean Pereira, você sente saudade de gravar Warface? Manda um salve pro Jeanzinho Gamer E pro Ivan Salve pros dois O mais ganho do Warface Sucesso sempre, irmão Valeu Jean, sucesso pra ti também Pra quem não sabe O Jean é um amigo meu Parceiro de canal aí também O canal dele tá na descrição E também tá nos parceiros do canal É de Gameplay o canal dele Então se inscreve se você gosta de ver Gosta de ver Gameplay Cara, a verdade eu não sinto saudade de gravar não Senti saudade do jogo eu não sinto Porque eu jogo um pouco todo dia Mas gravar eu não sinto mais não Vitor Hugo e Matheus Santos Fizeram mais ou menos a mesma pergunta Que é como você se sentiu crescendo tão rápido Cara, pra falar a verdade pra vocês Eu não gostei muito Foi, cara, foi ruim Porque eu acabei gastando mais dinheiro E eu acho que isso não é legal Porque É, acabei precisando comprar mais camiseta Mais shorts Porque ficava apertado, né Não tava servindo mais Porque eu tava crescendo muito rápido Então É, eu acho que não foi muito bom não Ana Clara Gomes Quando surgiu a ideia de ter um canal Manda beijo Beijo, Ana A ideia surgiu Como eu falei no especial de 20k Em 2012, 2013 Eu assistia bastante canais de Minecraft Eu era um Venominha Extreme E, cara, eu via os comentários no vídeo Eu via o cara gravando Achava da hora pra caramba a ideia Então eu resolvi Começar no fim de 2013 Foi daí que surgiu a ideia Daniel Jones Qual youtuber mais te faz dar risada? E quais rappers estão em sua playlist? Os youtubers Eu vou falar três aqui Que mais faz eu dar risada hoje Que é o Mítico Jovem O Zigueira E os Barbixas, cara Eu acho que é o que eu mais curto hoje Que faz eu dar risada E os rappers, cara Eu ouço bastante Então, assim Eu acho que eu não vou lembrar muito de cabeça Mas o que eu mais tô escutando hoje mesmo É o Ericon Eu aconselho você procurar aí também Porque ele tem umas músicas foda João Alves Quais séries você está assistindo? Cara, eu tô assistindo hoje Team Wolf Eu tô na quinta temporada E tô enrolando pra terminar Porque esse ano lança a sexta temporada E a última de Team Wolf Então eu tô enrolando pra não ficar sem assistir Não ter o que assistir depois Mas hoje em dia eu tô assistindo só Team Wolf Bianca Neri Quais músicas você está ouvindo ultimamente? Tô ouvindo, como eu falei Ericon Bastante música gringa Que eu não vou lembrar o nome agora De cabeça E os meus sertanejos de sempre, né? Matheus e Cauã Que é a banda de sertanejo que eu mais curto Kelly Gonçalves Qual o seu estilo de música favorito? Manda beijos Beijos, Kelly Eu não tenho estilo de música favorito Porque eu acho que eu curto de tudo um pouco, né? Mas o que eu mais escuto mesmo Eu acho que é primeiro sertanejo Depois rap E depois um funkzinho Bolado Eu gosto também de rock nacional Cara, eu curto de tudo um pouco Eu acho que eu não tenho um estilo específico que eu gosto Tiaguinho, irmão do gordinho Por que você roubou meu jogo de action man do play 1? Cara, saudade da época dos predinhos, mano Jessica Tamiris Você acha que vai passar de ano? Eu acho que sim Porque todo mundo passa de ano, né? Eu acho que agora de série na escola, né? Terminar o terceiro Eu acho um pouco complicado Mas a gente tem ferro A gente acredita até o último suspiro Então eu acho que sim Julia Santos Por que você falta tanto? Então, eu já tentei explicar isso um monte de vez Mas ninguém me escuta Ninguém me entende, cara Eu falto tanto porque... Eu sou aquário Eu sou aquariano É, não tem resposta pra isso Então eu inventei que eu sou... Chayene Líria Soares Solteiro, casado, viúvo, enrolado Manda beijo Beijo, Chayene Solteiro Fedobi Por que você falta tanto na escola? Cara de você Já respondi aí agora Fernanda Goulart Eu ia fazer uma pergunta Mas deixei pra lá Só pra dizer que seu sorriso é lindo Beijos Beijos Valeu, Fernanda Atalia Moraes Qual seria a sua carreira Se não fosse no YouTube? Manda beijo Te amo Beijo, Atalia Cara, eu acho que carreira não seria nenhuma hoje Porque o YouTube não é minha carreira, né? É meio que um hobby Eu não sei o que eu faria Como hobby hoje em dia Mas carreira não é não Não sei o que eu faria hoje Eduardo Lopes O que você acha sobre o horóscopo? E você acredita? Cara, eu acredito mesmo tanto quanto em Papai Noel Gabi Valério Namoraria uma fã? Manda beijo Beijo, Gabi Claro que eu namoraria, né? Porque não vai acontecer nada que você não queira Wanderson Souza Se o pato perde a pata Ele fica manco ou viúvo? Eu acho que ele vai procurar a pata Mas se for a pata do pé dele Caralho Acho que ele fica manco, né? Porque eu acho que... Não, pera Pode ser... Ah, velho Deixa Gustavo Silva 2 Quando vai voltar a fazer vídeos de vlogs de novo Manda um salve pro meu canal Tô fazendo, né, cara? Não tô fazendo gameplay agora Eu acho que daqui não é uma gameplay, né? João Paulo Silva Põe gelo e sal na mão e fica um minuto Valeu, Maringá aqui Cara, abraço pra Maringá É uma cidade natal É... Eu não vou fazer desafio Porque daqui vai ser um ask de perguntas e respostas Mas quem sabe eu faço um quadro aí com desafio mais pra frente, beleza? Marco Moreira Felipe CR7 ou Messi? Claro que é o paizão CR7, um mito Guilherme Melo Troll alguém da sua casa falando que virou gay Salve pra Maringá Roberto Carlos Nossa, mano Nossa, que fita eu lembro disso daqui Cara, não vai dar pra trolar porque só tá meu irmão E provavelmente ele tá escutando o que eu tô falando Mas... Salve pra Maringá Pedro Diniz Namoraria a nossa crush eterna? Tainá Bittencourt Eu casaria, cara Meu Deus, sou apaixonado pela Tainá Leti Oyer Última coisa que comeu Manda beijo Beijo, Leti Deixa eu chamar minha namorada aqui Ô, amor Não, brincadeira Que piada mais pesada e besta, né? Última coisa que eu comi foi bolacha Roberto Seabra Jr. Que também é parceiro aí do canal Se você dissesse Pau no seu cu pra um amigo gay Você estaria ofendendo ou auxiliando? Cara, no seu caso eu acho que eu tô auxiliando, né? Leandro Santos Biscoito ou bolacha? Aqui onde eu moro Galera fala mais bolacha, né? Mas se você falar no Rio Os caras falam É biscoita É biscoita Gabriel Maicon Você tava numa lagoa Com um cachorro chamado na bunda Daí você resolve ir embora Você deixa na bunda ou leva na bunda? Na bunda nada Então fica tranquilo Poliana Brito Qual o seu maior sonho? Eu acho que o meu maior sonho hoje É conseguir realizar um intercâmbio Mas é muita grana Então Vai demorar um pouco Pra realizar esse sonho Victor Hugo Qual foi a sua maior dificuldade Dentro do YouTube By Prox Cara, a minha maior dificuldade No começo Foi O meu computador Porque eu gravava gameplay E eu tinha um notebook muito ruim Mas A maior dificuldade Eu acho que hoje É editar E tentar fazer um conteúdo legal, né? Porque Pode estar legal Mas às vezes pra mim Parece que falta alguma coisa Ou parece que A galera não vai curtir Sei lá É estranho Mas eu acho que essa é a maior dificuldade Matheus Terra O que adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar? Só morar na zona rural Que é GG Cândido Filho Por que você falou que ia ver meu vídeo? Só que até agora não viu Vê meu vídeo Se tiver ruim Aí tu fala Pra eu não ficar com esperança Cândido Não vi seu vídeo ainda Porque tem você E mais 300 Mandando pra mim Reagir o vídeo Então Paciência, cara Pedro Henrique Maciel Você sente saudades do Magrelinho? Não acredito Magrelinho Puta que cara Ana Buaro Você é lindo, crush Obrigado, Ana José Jackson Jacaré no seco anda Eu acho que ele rasteja Will Silveira Todd Onescal Todd Kátia Marques Casa comigo? Beijo Beijo, Kátia Só marcar a igreja aí Que a gente tá indo Natielle Lacerda Santana Você tem sonho de gravar Com algum youtuber? Manda beijo Beijo, Natielle Gravar eu não sei Mas trocar ideia Eu tenho vontade Como eu falei Com o Mítico E com o Zigueiro Acho que são os canais Que eu mais gosto Da pessoa Então acho que eu tenho vontade De ter um sonho De pelo menos trocar uma ideia Um dia Com eles José Dias Rodrigues Saudades, moleque Te pego, te jogo na cama Te encho a banana Que cara você faz? Te dou uma rasteira E te como por trás Evely Vitória Você acredita em namoro A distância? Manda salve Salve, Evely Acredito Acredito Mas eu não preferia Por mim Porque eu sou daqueles Que prefere estar mais perto Prefere estar mais junto Então acho que pra mim Não serviria Mas acredito sim Ana Beatriz Salve, salve Júnior Minha série favorita É a que eu estou assistindo hoje Que é Team Wolf Mateus Anel Você acredita em ETs? Por que? Me deu risada Mateus Anel Meu irmão Pra quem não sabe Eu acredito que existe vida Sim Fora da Terra Mas não esses ETs Que a galera fica Postando foto Ou algo do tipo Em jornal Essas coisas Pra mim não E também tem uma teoria Que pode estar errado Mas é uma teoria minha Meio maluca Você pode ver Que alguns cientistas Já viram Como que seria o humano Daqui tipo 100 mil anos Ele teria o olho maior Aqui abaixo do olho Também seria maior Eu não lembro agora Mas seria mais ou menos assim Teria mais cabeça também E eu acredito que essas Eu posso estar falando merda Mas é uma teoria minha Meio maluca Mas Eu acredito que Às vezes esses OVNI Que a galera vê Ou se a imagem Que a galera criou Ilustrativa sobre ETs Possa ser alguém do futuro Que voltou ao passado Mas não sei Eu acho que é uma teoria minha Maluca Mateus Rugido de Oliveira Você mesmo é papai É claro meu filho Meu filho virtual Bom galera Esse aqui foi o primeiro Ask ETs Tentei responder Acho que quase todas Eu respondi aqui pra vocês Algumas também Não teriam uma resposta Muito legal Mas a maioria Tentei responder Tá com 20 minutos Aqui de vídeo bruto Vamos ver como que vai ficar Pra mim editar Depois que meu computador Tá muito zoado E meu editor também Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Não esquece do twitter Que eu vou estar fazendo O próximo Ask ETs Lá Vou estar pedindo as perguntas Então segue lá Que é nóis Beleza Até a próxima galera Tchau